Paz e Senhor a todos, e tá feliz com Jesus aí nessa noite Não posso deixar, né, de vir aqui na frente e não dizer, não me declarar pra minha esposa Licença, viu meu pastor? Cuidado que a tempo ouve Cuidado Uma vez eu escrevi uma canção pra ela que dizia que ela era minha inspiração E todos os dias eu olho pra ela e vejo a minha inspiração O Senhor me deu você de presente e eu te amo muito Você sabe disso, que todos os dias eu me digo isso, te amo Vamos orar Vamos com essa declaração, ele acaba de ganhar mais dez caminhões Vamos orar, a gente tem as suas mãos pra cá Pai, nós choramos Senhor e pedimos nessa noite que o Teu Espírito continue ministrando aos nossos corações Usa o Teu servo Senhor como o Senhor sempre tem usado ele Que ele seja uma boca profética nessa noite que ministra aos nossos corações Aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que o Teu Espírito quer falar à igreja Nós choramos em nome de Jesus o vivo e a igreja diz amém Aleluia Pai do Senhor e a igreja Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Eu quero... Que hora é aí? Cinco pra nove já? Até logo Quanto tempo eu tenho na era? Quanto tempo a igreja me dá? Não, vamos botar 20 minutos, 30 minutos no máximo Mas eu quero começar dizendo que Uma coisa que vocês não sabem Eu sou doidinho por essa neguinha Pense como eu gosto dessa neguinha A gente estava fazendo aquelas brincadeiras com a igreja A gente estava rindo olhando um pro outro A gente irrita qualquer coisa Eu... A coisa que eu acho mais bonita é quando eu arranco o sorriso dela Irmãos Primeiro eu quero saber da igreja Com graça ou sem graça? Com graça Não vai brincar não Mas Quem quer com graça levanta a mãozinha assim Amor É unanimidade Então eu vou pedir aos homens Que olhe pra sua esposa E diga assim Graças a Deus Você está na minha vida Porque eu escapei fedendo Vocês estão pensando que é brincadeira? Abra sua Bíblia aí Gênesis capítulo 2 Gênesis capítulo 2 Nós vamos ler O versículo 7 Acompanhe lendo Que é pra você entender O que eu vou ler aqui Vou ver se vocês vão captar Vou ver se vocês vão captar O que está escrito nas entrelinhas Do que eu vou ler Gênesis capítulo 2 Versículo 7 E formou o Senhor Deus O homem do pó da terra Soprou em seus narizes E outra versão Em sua narina O fôlego da vida E o homem foi feito Alma vivente Agora versículo 18 E disse o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só Far-lhe-lhe-ei uma disjuntora Que esteja como o que? Adiante dele Agora versículo 20 E Adão Deus fez cair um sono pesado Sobre Adão E este adormeceu E tomou uma das suas costelas E serrou a carne em seu lugar E da costela que o Senhor Deus tomou do homem Formou uma mulher E o que? Trouxe a Adão Em outras versões Apresentou a Adão E disse a Adão Esta é agora Osso dos meus ossos Carne da minha carne Esta será chamada varoa Por quanto do varão Foi tomada Porque deixará o varão O seu pai A sua mãe A pegar-se-á A sua mulher E serão ambos Uma só carne Pronto Até aqui Volte lá no versículo 20 Na parte Sei Mas para o homem Não se achava a disjuntora Que estivesse como diante dele Irmãos Com todo o respeito Que eu tenho a palavra de Deus Nós escapamos fedendo Porque Deus criou tudo E ficou olhando Quem é que vai viver com o homem Quem é que vai ser a companheira dele E aí ele descobriu Que só dava certo Essa que está do seu lado Ela é tua escolhida E ela não é a tua escolhida Porque você escolheu Ela é a tua escolhida Porque Deus a escolheu Para estar do seu lado Com todas as diferenças Com a maneira Culturalmente diferente De ser criada Com um jeito diferente De pensar Você sabia que Deus gosta Das opiniões contrárias? Deus gosta que o ser humano Exerça aquilo que ele lhe deu Consciência do mundo que vive Para contestá-lo Ou aprová-lo As diversas correntes teológicas Que existem no mundo Essas correntes teológicas São permitidas por Deus Veja bem Nós temos os Que acreditam Que o arrebatamento Vai ser Antes Da tribulação Outros que vai ser No meio da tribulação Outros que vai ser Pós-tribulação Nós temos Quem acredite Que Nas cartas de Pedro Ele fala sobre Jesus e o inferno Tem outros que não Acreditam que ele foi lá Então existe Essa divergência De correntes teológicas Da palavra de Deus Mas tudo isso É permissão de Deus Você já pensou Se você tivesse Uma esposa Larga a ticha Tudo você falasse Ela Né amor Né Você já sabia Tanto Que ela ia só Balançar a cabeça Positivamente Perdi a graça Você falar com ela O melhor do casamento É quando você diz Uma coisa E ela diz outra Mas amor Não é assim não É não Você não tem razão não Dessa vez Quem tem razão Sou eu A melhor parte Do casamento É esta aí Pode parecer Para alguns casais Que isso é negativo Mas não é Porque Deus permitiu As diversas correntes Teológicas Simplesmente Para que os filhos Dele Falassem dele Seja na pessoa Se tivesse Todo mundo Com opinião só Como seria Um negócio monótono Triste Mas não Você diz Olha O arrebatamento Vai ser antes da tribulação Não vai ser no meio Não Deus vai deixar Não Deus não ia deixar A igreja dele Passar pelo sofrimento E fica aquele E aquilo ali Vai gerando As pessoas Perdem horas Eu perdi muitas horas Estudando as mais diversas Correntes teológicas Aí quando foi um dia Eu disse Isso é um propósito dele É para que a gente Fale dele Melhor falar de Deus Do que qualquer outra coisa Então quando a sua esposa Lhe contesta Glorifique a Deus Por isso irmãos Porque pior É se fosse um estranho Lhe contestando Porque a nossa esposa Ela foi feita Para observar as coisas Você veja que na sua casa A sua mulher pergunta E ela mesmo responde Não precisa nem se responder A minha hoje de manhã diz Já tomou banho? Já sei Não tomou banho não Amor Você tomou as vitaminas da manhã? Tomou não né? Ela não deixa nem eu responder Ela faz tudo Chega alguém Para falar comigo Ela olha e diz O que você achou? Já sei Você achou isso 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 Ela já Realmente é o que eu achei mesmo Então Deus fez ela Com esse poder Percepção Terrível Terrível no bom sentido Porque a Bíblia também fala Que Deus é terrível E é no bom sentido Terrível no bom sentido Porque O homem Ei Não fica com raiva de mim não Os homens A gente é meio lesado Olha É mentira Falaram que o homem Tem não sei quantos bilhões De neurônios E a mulher só tem Mil e poucos É mentira irmãos É porque eles trocaram os exames Elas é que tem Uns 5 milhões Nós só temos 1.500 mesmo É Quem é que lembra A conta da água Ei Pagou A Caerne E a Cozerne Olha Não esqueça não Hoje nós vamos na casa De uma mãe Viu Ela que lembra de tudo O pastor Gabriel Tá igual a gaticha Só É Porque se não fosse isso O que seria de nós Irmãos Se não fosse a mulher A mulher ajuda o homem Até na rua Andando A gente é crente Às vezes Despercebido Passa uma outra mulher Você olha Sem maldade nenhuma Ela põe Ai Você é crente Rapaz Porque mesmo você Sem maldade Se outro Visse Ia julgar você Pela aparência Do pecado E Deus diz Fugir da aparência Do pecado E ela está aí Para vigiar Para Nós temos que agradecer A Deus Pelas nossas esposas Mas ao falar tudo isso São coisas que vocês Já sabem Eu queria contar Uma historinha Da minha esposa Minha esposa Ela é Vocês conhecem a pastora Jossanete Pastora Jossanete Ela não é Trifásica não Ela é Tricualificada Sei lá o que Ela é ligada A mil por hora Irmãos De manhã cedo Eu ainda estou pensando Ainda em abrir a boca E tirar marrom Cochila Ela está usando Café Está na mesa Bora Vamos Amodece E lá de baixo Ela grita Que eu moro Com o nosso quarto Em cima Ela grita Ei Olha eu estou fritando os ovos Se você não vier Vai esfriar Aí eu tenho que tomar Aquele banho de flecha Às vezes eu ligo o chuveiro Só passo de baixo Já saio do outro lado Tem vezes que eu passo Tão rápido Não sei nem enxugar Que é para poder Tomar o café Quando foi um dia Eu fui na casa Da minha irmã Chega lá e falei Você toma calmante Ela disse Toma Qual que você toma Eu tomo frontal De quantas gramas Uma miligrama Eu falei É fraco Ela disse É não Eu disse É fraco É fraco Dá para você me arrumar Três Ela disse Dá Cortou com a tesourinha Me deu Botei no bolso Escondido Cheguei em casa Olhei para ela Falei Hoje tu vai ver Hoje eu baixo teu fogo Peguei duas colheres Quando um homem Pega duas colheres Eu ia botar Ela disse É para você Eu disse É para Jó Sané Para ela se acalmar Mas ela está muito Agitada A minha irmã disse Mas ela é agitada De nascença Eu vou botar Um comprimido Será que dela Ela disse Bota só a metade Ela não tem o costume De tomar não Diz Tem não Bota só a metade Quando eu fui botar Eu disse Não Vou botar um inteiro Botei Mastiguei No papelzinho Pega a prova Que esse suco Que eu fiz Para ver se presta Ela provou Só um pouquinho Não Beba o restinho Então nem Precisa tomar o gosto O suco Já era de maracujá Ela disse Eu não gosto De suco de maracujá Não Dá sono Eu disse Se ela soubesse Ela bum Aí eu fiquei Rudiando Rudiando Olhando para ela E o zóio Está talado Eu liguei para minha irmã Falei Carminha Esse remédio Era para dormir Mesmo É reativante Isso não é energético Não Carminha Sei que por fim Ela foi dormir No horário de sempre De manhã Eu acordei Oito horas Ela Vou deixar ela dormir Desci Fui fazer o café É uma coisa ruim Fazer café Fui fazer o café Fiz uma torrada Que o queijo Espalhou do lado Parecia Um derrame cerebral Fiz aquela torrada A coisa mais ridícula Do mundo Fiquei Subi lá para cima Nove horas Ela Digo Rapaz Se ela não estivesse roncando Eu pensava que tinha morrido Chamei ela Ela Que hora que é Eu disse Nove horas Quando eu disse Nove horas Menina A mulher Deu um salto Da cama Quase bate no teto Passou o dia Todo e no pique De novo Resultado Irmãos Eu vi que nós Não podemos mudar As pessoas Não adianta Eu descobri Uma coisa Café da manhã Cedo É só com ela Normal Aí pastor Foi o que você fez Eu tomei os outros Dois comprimidos E quem vai tomar Agora sou eu A sua esposa O seu esposo Estou falando para os homens E para as mulheres Ele está na sua vida Ele está na sua vida Antes de ver o seu irmão Antes de ver o argueiro Não vai usar nenhuma Não vai dar A única coisa que você tem que aprender É que a união entre o homem e a mulher Atrai dinheiro Atrai paz Saúde Saúde E o mais importante A presença de Deus Um casal que vive bem Tem a presença de Deus O casal perdeu a presença de Deus Perdeu o paraíso Quando desobedeceu a Deus E um dos mandamentos de Deus Em Efésios capítulo 5 É que o homem deve amar a sua mulher Como Cristo Amou e ama a igreja E se entregou por ela O que eu acho mais importante Na palavra de Deus É quando ainda em Efésios 5 Deus diz assim Apresente a sua esposa Como Jesus apresenta a igreja Sem mancha Sem mácula Sem ruga Ele estava dizendo Perfeita E as vezes a gente costuma Com o nosso melhor amigo Que a gente pensa que é nosso melhor amigo Falar da nossa esposa para ele E a gente esquece de um detalhe Foi o que Jesus disse Mal não faz o que entra Mas o que sai da boca Então você começa A dar má informação da sua mulher Para o seu amigo E seu amigo Ele pode ser um amigo de segredo? Pode Ele pode ser aquele que escuta E vai orar por você? Pode Mas ele pode ser fato furado Aqui do Nordeste Fato furado É fofoqueiro Boca de chá furdo Ele pode chegar para as pessoas Que ele encontrar e dizer Olha Ei rapaz Fulano Fulano está em uma situação difícil A mulher daquele homem É uma desgraça E ela não é uma desgraça Ela é uma benção Não fale mal da sua esposa Para ninguém Nem a mulher fale mal do seu esposo Para ninguém Por quê? Porque vocês são uma só carne Deus disse que é uma só carne Quando a palavra de Deus diz Deixará o homem Pai e mãe Se unirá a sua mulher E ambos serão uma só carne Deus está dizendo Que nem para seu pai Nem para sua mãe Você deve falar do seu cônjuge Muitos casamentos se acabaram Muita harmonia Das famílias Várias famílias perderam a harmonia E a paz Por causa da história Da filha chegar para o pai E para a mãe E contar o que está passando Com o esposo Porque problemas Todo casal tem Agora como superá-los É aqui ó É na palavra Já pensou como é que é a história? Uma filha chega para a mãe e fala Mãe, esse marido meu é muito bruto Mãe O homem é uma Não, o homem é uma porta de arueira Mãe O homem é isso ou aquilo Mãe O homem é Quando o gerro chega A sogra Já fica com ódio dele Quer dizer A mulher sem saber Jogou a mãe contra o gerro E as vezes o gerro é louco Pela sogra Pela família dela Cria uma inimizade Que daqui a pouco O marido chega e diz Você escolhe Ou sua família ou eu Quantos não existe Que proíbe a mulher De ir na casa dos pais Para evitar fofoca Para evitar conversa E que a fofoca As vezes começou Pelo próprio casal O que é mais fácil Você falar mal Da sua esposa Ou do seu esposo Ou sua mãe Perguntar e você dizer Está tudo bem Está uma benção Ele é uma benção Eu só não concordo Que a mulher se cale Quando tem agressão física Porque aí já é demais Mas discussão Palavras ásperas Não tem um homem Mais bruto que eu Eu preciso falar de mim Porque a vida de vocês Eu não conheço Agora a minha Eu conheço Eu era muito ignorante Mas o que você pensar De ignorância É pouco E hoje eu trato A minha esposa Com muito amor A pastora Jossa Neto Que está comigo Já passou de 23 anos Enfrentou muita ignorância Muita brutalidade minha Ela me fazendo bem E eu fazendo mal A ela Porque eu não conseguia Observar o bem Que ela me fazia Quem conhece a história Do lençol berge Levanta a mão Tem pouca gente É porque hoje Vem mais casais Quando eu comecei A namorar com a pastora Jossa Neto Eu trouxe de Goiás Um lençol Que tinha 10 anos Que não era lavado Diga assim Misericórdia a Deus Aquele lençol Era o meu xadó E eu dormia Com aquele lençol E ela começou A namorar comigo E eu Começou a rir Na minha casa Com meus filhos E um dia Eu saí Para trabalhar Eu trabalhava Com carro de som Fazendo propaganda Saí para trabalhar Quando eu cheguei Está lá a rede Lavadinha Chutei o lençol lavado Botou amaciante Quando eu peguei No lençol Aquele lençol Branquinho Da cor de leite Macio Eu falei Cadê o meu lençol? Ela disse É isso aí Não Pode trazer o meu É isso aí amor Porque eu lavei E botei amaciante O rapaz aqui Que na época Não vivia No espírito Estava afastado De Deus Na casa Botei o lençol No chão Pisa em cima E saí Passei o lençol Na casa toda Até dentro do banheiro Eu entrei com ele Foi ou não foi nega? Depois peguei o lençol Me deitei O lençol Todo sujo De areia De tudo Ela falou Meu Deus Esse homem é doido Na mesma hora Ela pegou as coisinhas dela Correu para a casa Do pai dela E eu dormi Com aquele lençol Sujo Daquele jeito O que é que eu aprendi Com isso? Escute Homens que estão aqui O diabo Queria que você Permanecesse na sujeira Na cachaça Na prostituição No adultério No pecado Mas Deus colocou Alguém do seu lado Que é sua adjuntora Tua auxiliadora Alguém para tornar Você limpinho Alguém que trata Você como um filho E as vezes O zelo dela Pela sua vida Ele incomoda Mas é um zelo Que vem da parte de Deus Que ela é um presente De Deus na tua vida Hoje A minha esposa É muito Muito cuidadosa Com as coisas de casa Hoje eu percebo Que eu não ganhei Só uma esposa não Eu ganhei uma mãe Uma mãe que dá bronca também E para ser mãe Tem que dar bronca As vezes ela reclama De certas coisas E as vezes eu fico Até meio chateado Mas depois eu digo Ela tem razão É melhor ela dizer Que eu estou errado Do que o mundo lá fora Porque eu sou um pastor E eu tenho uma imagem Pública para ser zelada Quando a sua esposa Reclama alguma coisa Ou quando a sua esposa Reclama escute Tenha sabedoria Para aprender Com quem está Do seu lado E lhe deseja o bem Nós temos que ter Essa percepção das coisas Porque o nosso adversário Que é adversário de Deus E é nosso adversário Porque nós somos Filhos e filhas dele Tudo o que ele quer Destruir seu casamento O projeto do diabo É destruir a família Porque ele sabe Que a família Foi o primeiro Projeto de Deus Ao criar tudo Quando Deus Criou o homem E a mulher Ele criou a família Ele quer destruir a família A sua união Ele quer afastar você Eu quero falar um pouquinho Sobre Eu estou vendo Muitos casais jovens Aqui Quero falar um pouquinho Sobre ciúmes A Bíblia Sagrada Diz que o Espírito Santo Tem ciúme de nós Mas o ciúme do Espírito Santo De nós É por uma questão De nos proteger Nós temos que ter cuidado Para não provocar ciúmes Na nossa esposa E nem as esposas Do marido Sabe por quê? Porque quando você Provoca ciúmes A sua esposa Vai achar Que você ainda Tem interesse Em outras mulheres Isso é o quê? Isso é uma brecha Para o diabo entrar E o nosso adversário Está Ao nosso Derredor Ao nosso Redor O gino Como o leão Buscando Quem possa Tragar Tem que ter Muito cuidado Quando a gente É jovem Casal jovem Principalmente Gosta muito disso Ah Sabe Que eu encontrei Hoje Quem? Minha primeira Namorada Foi E ela disse O quê? Olha aí Já deu brecha Amor Hoje Sabe Que me ligou Meu primeiro Namorado E se Completar Dizendo Ele falou Que eu estou Linda Pronto Desgraçou Tudo Tem que ter Muito cuidado Com as armadilhas Do diabo Eu tenho Aconselhado Pessoas Nós temos O ministério De aconselhamento Aconselhamos Pessoas Do mundo Inteiro A pão da vida É uma igreja Muito forte Na internet Eu tenho Eu tenho Visto Mulheres Dizendo Meu marido Agora Está Incutido Está Apaixonado Pela Primeira Namorada Dele E alguns Homens Pensam Atenção Talvez Até aqui Dentro Tem alguém Assim Porque Isso É uma armadilha Do diabo Alguns Homens Pensam Que a sua Não Prosperidade Você não Cresce Você não Enriquece Você não Consegue As coisas É porque Você está Com a mulher Errada É mentira Do diabo É uma das Coisas Que o diabo Coloca no coração Dos homens Porque o diabo Sabe Que todo Homem Quer prosperar Toda mulher Quer também Mas ela É mais Desprendida Ela é mais Desligada Mas o homem Ele quer prosperar O homem Sempre foi Aquele que vai Em busca De conquistar As coisas A mulher Também vai Mas o homem É mais E quando o homem Começa a fazer As coisas Que as coisas Não dão certo Ele está passando Uma fase Financeira Difícil O diabo É danado Para colocar Na cabeça Dele Que aquela mulher Está atrapalhando O progresso Da vida dele É mentira Do diabo A mulher Que você tem Do seu lado É bênção De Deus Só depende De você Ele quer Que você Troque De mulher Para afrontar A sua vida E destruir A sua vida Essa é uma Das grandes Armadilhas Do diabo Agora Para fechar Eu vou fazer Uma gracinha Aqui Viu Está muito sério Esse negócio Estou ouvindo Todo mundo A sua esposa Presta atenção Adão olhou Para Eva Eu sempre digo Isso nos encontros De casais E quando ele Olhou para ela Ele disse Opa Olha aí Olha uma mulher Feita por Deus Você imagina Não é brincadeira Você sabe Que Deus É caprichoso Quando aquela mulher Chegou Que ele olhou Ele estava Acostumado Ver jumento Vaca Boi Leão Leoa Elefante Elefoa Girafa Zebra Ele tinha visto Tudo aquilo Mas tinha estado Bonito Mas quando ele Viu a mulher Então a pressão Que os olhos dele Piscou Brilhou Saiu fogo Saiu tudo Cheio do Espírito Ele falou Olha aí Como é que ele sabia Que era osso Dos ossos dele Carne da carne dele Se ele estava dormindo Deus deu Em uma anestesia Ele foi dormir Deus tirou Fez Depois fechou Quando ele acordou A mulher já estava pronta Mas Deus já tinha revelado A ele Que ela era Ossos dos ossos dele Carne da carne dele E ela já foi seduzida ali Pela palavra Quando ele elogiou Ela já se engraçou dele E ele Ele foi seduzido Pela Diga Visão Então mulher Cuide Cuide Não deixe seu cabelo Ficar parecendo Buxa de canhão Não Você pega Arruma o cabelo Direitinho É cheirosinho Se arrume Seu marido É seduzido Pela visão Porque tem mulher Que não se cuida Pastor Gabriel Que quando o marido Chega em casa Ele passa pela mulher E diz Oi minha sogra Tudo bem? Arrume-se Cuide-se Tem mulher Que passa o dia inteiro Trabalhando Ela vai cuidar Da casa Deixa tudo arrumado Tudo arrumado Perfumado Cheirinho aqui Cheirinho ali E o sovaco Só misericórdia O marido Chega A casa Está toda arrumadinha Mas se ele der um cheiro Nele Ele desmaia Estou vendo um bocado De mulher rindo aí Será que está acontecendo Alguma coisa? Hein? Temos que ter cuidado De cuidar disso E os homens também Eu vejo no cinema Casais que acordam E se beijam na boca Eu sinceramente Eu acho que aquilo É uma mentira Só em cinema Porque todo mundo Acorda com aquele Aquele cheirinho De parte de jiboia E não é interessante Que você Dê nem um selinho Vá no banheiro Escova a boca Né? Aí vem Espera ela escovar Também Dê um cheirinho No pescoço Um abraço Né? Mas a boca Você bota Só a cabeça Porque não dá Cuidados especiais Eu acho muito bonito Que a minha esposa Se arruma E toda a vida Que ela se arruma Toda a vida Ela diz Amor E aí? Eu olho E aí amor Você está de verde Eu também Ela gosta muito De vestir Da mesma cor que eu Você está linda Amor É sério mesmo Ela tem hora Que ela não acredita em mim Simplesmente Porque uma vez Eu brinquei com ela Veio um tecido Da África Que massinha da África Trouxe E ela fez um vestido Lindo E eu vi Que ela tinha achado O vestido bonito Afim de contas Eu nem tinha visto O vestido Quando foi no domingo Ela se arrumou Para vir para o culto Com aquele vestido Você sabe que A africana É cheia de cor Né? Ela se arrumou Quando ela disse Amor E aí? Eu disse Olha meu Deus De onde você arrumou Essa cortina? Até hoje Ela tem outro tecido Da África Lá Não mandou nem fazer A roupa ainda Ficou traumatizada Tirou o vestido Na hora Amor Estou brincando Não adiantou Dizer que estava brincando Então assim O que você diz Para a sua esposa Por ela ter sido Atraída pelo ouvir E você pelo ver Então cuidado Com o que você Fala para ela Você sabia Quem é que fala Para minhas filhas Aí no salão De beleza É eu Minha mulher É eu que falo Pode perguntar Qualquer filha minha Eu diga Vamos arrumar Essas buchas aí Não dá muito bom não Dá um jeito Me responde Não quer não Arrumar seu cabelinho Aí ela vai Eu levo ela No salão Vou buscar Para arrumar Você sabe por quê? Porque uma das coisas Que o homem Tem que entender É que a vaidade Que está no coração Da mulher Quem colocou Foi Deus Foi Deus Qualquer mãe Que está aqui Lembra da sua Filha pequenininha Calçando sua sandália E querem andar Dentro de casa Com a sua sandália Usando seu batom Sua sombra Querem se maquiar Querem ser a mãe Isso já é A vaidade Que Deus colocou No coração da mulher Para despertar O interesse Do homem Que ela ama Então nós temos Que ter Essa Essa disponibilidade De dinheiro Irmão Para bancar O salão Você quer ter A mulher mais feliz Do mundo Os homens Que querem ter A mulher mais feliz Do mundo Arriba a mão Assim Pronto Vou dar a receita Agora Não deixe Ela lisa Não deixe Mesmo Que ela seja Que nem a minha Que muitas vezes Ficou lisa Para me dar O dinheiro dela Mas devolva Um pouquinho O que a mulher Mais ama É o marido Que diz Amor Está aqui Um dinheiro Para você Comprar O que você Quiser Você quer ver Como é Verdade A mulher Está dizendo Uma Você está Ouvindo Né Isa falou Para Gabriel Está vendo Como seu pai Só fala Verdade Não Mas é verdade Estou pregando A verdade Aqui Não estou Falando mentira Não É verdade Sabe por quê? Porque tem homem Que gosta da Cozinheira Da lavadeira Da namorada Gosta de tudo Que é a mulher Bonita Mas não Proporciona Meu irmão Não chega Junto Tem que chegar Junto Sua mulher Tem que ser Bem tratada Quer ver uma coisa? Se ela ali Botar na justiça Do trabalho Meu irmão Estou vendo Até as cuecas E não paga ela Acúmulo de função Já era A irmã ali Está achando bom Ela diz Ah meu marido Está ouvindo tudo isso Mas é verdade A mulher Trabalha de guarda Noite Você está Dormindo de noite A mulher sai O banheiro Nosso é assim Do lado da cama Assim Quando ela vai passando Que eu estou acordado Ela passa assim Olhando para mim Para ver se eu estou dormindo Um dia desse Ela vem Ela desconfiou Eu estava com o olho Meio aberto Eu dei uma fechadinha No olho Ela vem E vai assim Eu fiz BUM A mulher guarda a noite É Cozinheira O homem não se achava Uma mulher A mulher que estivesse Diante dele Foi preciso Deus Fazer Essa mulher Foi Deus Foi Deus Foi Deus que fez Para você Foi ele que fez E você Vou encerrar Que hora já é Deixa eu só falar para vocês Vou encerrar Melhor pagamento Doze filhos Doze filhos Com ela eu só tenho O pastor Gabriel A igreja conhece A minha vida Ela conviveu com todos E você sabe Que às vezes A convivência De uma mulher Com um filho De outras mulheres Não é fácil Então tinha aquelas crises Aquelas discussões E ela ficava embaixo Tomando conta Da nossa loja De presente Do fusquinho Do amor E tudo E eu subia Para descansar E um dia Eu estou deitado Lá na cama E eu escutei Uma voz longe Era como Estivéssemos Dizendo Eis que eu coloquei Na tua vida Um anjo Quem foi que já viu Essa história Levante a mão só Ou se reconhece Tem muita gente Que não viu Presta atenção Aí eu fiquei Eu ouvi aquilo ali Eu pensei Que era ali Do outro lado A gente estava aqui No centro Eu achei que era Um carro de som Ali na frente Da caixa econômica Por ali Daí a pouco De novo Do mesmo jeito Mas como eu conheço O som que vem De carro de som Eu sabia Que não vinha No carro de som Eis que eu coloquei Na tua vida Um anjo Era uma voz De homem Era uma voz Forte E disse A terceira vez Eis que eu coloquei Na tua vida Um anjo Esse eis Eu digo É Deus É Deus que está falando Fiquei calado Não disse nada A ninguém Quando foi Na noite Daquele dia Eu fui rodar Uma mensagem No final Da Da Cunha da Mota Depois da pista Na casa De Assis Alegria Que ele cantou Era o aniversário dele E eu cheguei lá Junho da Mr. Capas Estava lá Era amigo dele Estava lá No aniversário Eu rodei a mensagem E saí Para lá Quando eu saí Eu tinha conversado Com o Junho Sobre uma propaganda Eu voltei Para perguntar A ele Que dia que a gente Ia começar a propaganda Eu parei o carro O Fusquinha do Amor Assim Vem descendo Assim Uns três casais E um menino Assim Aquele menino Tinha uns oito anos Mais ou menos E o microfone Do Fusquinha Ficava assim Um pedestalzinho Que eu aparafusei No painel Ficava assim O menino chegou Para ela E eu falando Aqui com o Junho E eu vi Quando o menino Disse Me dê esse microfone Aí E Jossanetti Não era de dar O microfone Para menino Não Porque o menino Fala muita besteira Mas na hora Ela entregou E o menino Pegou o microfone Olhou para mim Aí eu olhei Quando ela deu o microfone Eu me admirei Porque ela tinha medido Aí o menino Fala um palavrão Quando eu olhei Para o menino O menino olhou para mim E falou Eis que eu coloquei Na tua vida um anjo Aí eu arrupiei todinho Eu falei Jesus do céu Aí o menino fez assim E foi embora Eu saí todo arrupiado Quando foi no outro dia Teve uma discussão Lá embaixo Meus filhos com ela Ela subiu Para o primeiro andar Chorando Quando ela chegou Lá no quarto Onde eu estava Ela disse Na época Ela me chamava De meu rei Hoje ela não chama mais não Porque ela só tem um rei Que é Jesus Ela chegou e disse Amor me diga Pelo amor de Deus O que é que eu sou Na sua vida E eu chorando Disse Você é um anjo Que Deus colocou Na minha vida Deus me preparou Para dizer isso Para ela E ela realmente É um anjo Que Deus colocou Na minha vida Porque uma mulher Que aceita Um homem pobre Bruto Ignorante Pai de onze filhos Com quatro mulheres Com três Porque eu tenho Gabriel com ela Eu tive doze filhos Com quatro mulheres Sem ter nada Para oferecer a ela Não ser dor de cabeça E problema Só sendo um anjo Que Deus enviou O que eu amo Nas mulheres É o poder De renúncia Que elas têm É por isso Que o ministério De Jesus Cristo Era um ministério Seguido por mulheres E a palavra Diz que aquelas mulheres Sustentavam O ministério De Jesus Com as suas fazendas Quando a Bíblia Diz com as suas fazendas Está dizendo Com aquilo Que elas ganhavam Elas mantinham Jesus e os discípulos Comendo Bebendo E pregando A palavra E hoje Os maiores Dizimistas De todas as igrejas São as mulheres Porque a mulher Ela consegue Se desprender Facilmente Eu queria Encerrar Dizendo Que a sua esposa Se desprendeu Da família dela Para ficar Do teu lado Valorize isso Foi forte Quem gostou Do encontro? Quem vem Para o próximo encontro? Próximo mês Não tem encontro Ah Mas Eu queria saber De vocês Se vocês Queriam O encontro No dia dos namorados No dia 12 Cai numa segunda-feira Ou No sábado No dia 10 Antes Vocês é que vão decidir No dia 10 Levantei a mão Vixe, pô No dia 12 No dia dos namorados Está muito dividida A igreja Vamos lá de novo No dia 10 No sábado Muito pouco No dia 12 No dia dos namorados Na segunda-feira A maioria ganhou Então O nosso próximo encontro Será Dia 12 De junho Você é o nosso convidado E tem a oportunidade De convidar Os seus Amigos Parentes Como diz A família toda Venha Que você vai ser Muito edificado Irmãos Perdoem a intervenção Eu estava pensando aqui Se a igreja concordar A gente fazer Um encontro O próximo encontro Com as mesas Oferecer alguma coisa Para a gente comer Ah, já estava planejado Ah, já estava planejado Então o boião Já estava garantido O pastor antecipou Vamos orar Vamos agradecer ao Senhor Por esse momento Pronto A gente Próximo mês Vai ter o Alto de Páscoa Por conta disso Nós não vamos ter E em maio Nós vamos ter O culto das mães Né, pastora? Quer avisar? Pronto Então Combinado Já está marcado O nosso Próximo encontro Será em junho Dia 12 Na segunda-feira Está certo? Vamos orar Pai, nós te agradecemos Por esse encontro Maravilhoso Que nós tivemos Contigo, Pai Nós te pedimos Que o Senhor Faça morada Em nossos corações Em nossos lares Que ao sair daqui Senhor Muita coisa da gente Tenha ficado aqui E do Senhor Tenha entrado Dentro das nossas vidas Nós te pedimos Senhor Redifica os nossos lares Com tua presença E com teu amor Pai Nós te agradecemos Por cada um Que chegou aqui E sobre a vida delas Nós declaramos Benção sem medida Senhor É assim que nós choramos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amados Eu queria só Que vocês esperassem Só para o Marco Antônio Louvar o hino Que ele fez Para a esposa dele Que dá certo Para todas as esposas Cadê você Marco Antônio? Vem aqui com o Lucinha Vem aqui Lucinha Quando eu cheguei Ali no estacionamento Ele já foi Ao meu encontro Pastor Eu quero com graça Viu? É engraçadinho Esse menino Isso é porque ele comeu Muito caju Lá em Serra do Mel Pronto Marco Antônio Você tem um playback aí? O maestro Sabe o hino dele? Não, mas Marco Antônio Diz que tem, né? Vem Marco Antônio Vem em cima do tapete vermelho Para mim ver Se as suas pernas Estão amarradas para o mal Ele é meio cambota Eu tenho orado por ele Vem aqui pelo tapete vermelho Que os irmãos Estão todos olhando já Marco Antônio Para você Para ver Aí eu vou logo dizer a você Eu sou sincero Se tiver cambada ainda Eu vou dizer que vou continuar orando Bora Marco Antônio Bota aqui Lá em Serra do Mel Quando ele jogava a bola Todo mundo fazia Passava Meio das pernas dele a bola João que entende de futebol Sabe disso Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Não, não fecha as pernas não Aí está Meio cambada Mas melhorou Jesus está fazendo efeito Está fazendo efeito Jesus Pronto Depois que ele louvar Está dado por encerrado Meus irmãos A paz do Senhor Nós é um prazer Estarmos aqui Mais esse encontro De casais Nós tivemos no primeiro Estamos hoje no segundo E tem sido uma maravilha As ministrações A palavra de Deus Tem falado aos nossos corações Eu tenho certeza Que tem falado ao teu coração Também Agradecendo a Deus Pela iniciativa do pastor Rálos Da pastora Nayara Dos nossos pastores Presidentes E que esse Esse encontro Se estenda Por muitos e muitos anos Em nome de Jesus Pode soltar aí Adriano Aleluia 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 Vale pra sua esposa agora Vai Aleluia Quando eu te vi, pela primeira vez eu senti Que os teus olhos me olhavam brilhando, não compreendi Tão pequena e tão linda me olhava, com carinho acenava pra mim Já senti dentro da minha alma, um grande amor sem fim Te encontrar para mim foi um sonho que Jesus logo realizou Nossos corações entrelaçados e vivendo este grande amor Para sempre juntinho e feliz, com os frutos que Deus concedeu E amando sempre um ao outro, feliz você e eu Nosso encontro não foi casual Foi Deus quem mandou Te encontrar para mim foi um sonho que realizou Um amor que por Deus foi selado Prometidos diante do altar Que seja na alegria ou na dor Pra sempre vou te amar Te encontrar para mim foi um sonho Que Jesus logo realizou Nossos corações entrelaçados e vivendo este grande amor Para sempre juntinho e feliz, com os frutos que Deus concedeu E amando sempre um ao outro, com os frutos que Deus concedeu E amando sempre um ao outro, com os frutos que Deus concedeu E amando sempre um ao outro, com os frutos que Deus concedeu Amando sempre um ao outro, com os frutos que Deus concedeu E amando sempre um ao outro, com os frutos que Deus concedeu E amando sempre um ao outro, com os frutos que Deus concedeu E amando sempre um ao outro, com os frutos que Deus concedeu Amando sempre um ao outro, com os frutos que Deus concedeu E amando sempre um ao outro, com os frutos que Deus concedeu E amando sempre um ao outro, com os frutos que Deus canета Amém Pega tua mão que a graça de Deus nosso pai E o imenso amor de Jesus Cristo As maravilhas do Espírito Santo Seja derramadas sobre os casais de suas famílias É o que nós pedimos e agradecemos No santo e poderoso nome de Jesus Cristo Amém Agradecer a igreja de governador De ser Rosado, pastor cristiano, pastor acársia Muito obrigado Igreja do Governador Igreja do Belo Horizonte Igreja Pão da Vida De todos os lugares que estão presentes aqui A Igreja Pão da Vida A distância, Deus abençoe vocês Muito obrigado Nosso amado pastor Fagner Da cidade russa, pastor Amanda Amanhã nós vamos instalar Se Deus quiser, uma grande comitiva Em nome de Jesus Chamar os pastores A Pão da Vida aqui pra nós tirarmos uma foto